Que tal deixar a sua sala de jantar muito mais elegante e sofisticada? Então você precisa conhecer esse modelo que vai atender todos esses requisitos. Nós temos aqui uma mesa de jantar com um tampo de 1,60m por 90cm. Ela é estruturada em MDF com vidro de 3mm temperado na parte superior. Já a sua base é feita de MDP com uma alta resistência. Essa mesa acompanha 6 cadeiras com revestimento em tecido veludo. Ela é toda acolchoada e com esse detalhe bordado na parte superior. E além disso, ela possui esse acabamento que dá todo um toque de charme ao modelo. E você pode posicionar as cadeiras da forma que achar melhor. Me diz aí, o que você achou? Não perca essa oportunidade e garanta já a sua!